E olha que impressionante, gente, cientistas descobrem o objeto mais luminoso do universo. Olha o tamanho desta estrela, gigante. A arte, né? O núcleo brilhante do J0529-4351 é alimentado por um buraco negro supremacivo. Jonathan Zamos, repórter de ciências da BBC, é uma reportagem simplesmente sensacional. Vamos a esta reportagem. O objeto mais luminoso já detectado foi avistado no universo distante. Traça-se de um quasar, um núcleo brilhante de uma galáxia alimentada por um buraco negro gigantesco com cerca de 17 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Olha o tamanho disso. 17 bilhões vezes a massa do nosso Sol. A potência do objeto, conhecido como J0529-4351, foi confirmada a partir de observações do telescópio VLT, Very Large Telescope, do Chile. Em um artigo publicado na revista Cientive Network Astronomy, os cientistas afirmam que o buraco negro tem um apetite voraz, consumido uma massa equivalente a um Sol todos os dias. Olha, isso que é um Transformer, né? Do filme Transformer, praticamente. Na verdade, o J0529-4351 já havia sido registrado há muitos anos. A sua verdadeira glória foi reconhecida somente agora. É uma surpresa que tenham permanecido desconhecido até hoje. Quando já conhecemos cerca de um milhão de quasares, menos impressionantes. Ele estava literalmente bem embaixo do nosso nariz até agora, diz Christopher Onk, um dos astrônomos da Universidade Australiana Eno, que trabalhou na observação do VLT. O termo quasar é usado para descrever uma galáxia com um núcleo muito ativo e energético. O buraco negro no centro dessa galáxia puxa a matéria na sua direção a uma velocidade impressionante. À medida em que essa matéria é acelerada ao redor do buraco negro, ela se dilacera e emite uma enorme quantidade de luz tão forte que até mesmo um objeto tão distante como o J0529-4351 ainda é visível para nós. A emissão deste quasar demorou impressionantes 12 bilhões de anos para chegar aos detectores do telescópio VLT. Quanto se refere a um, esse objeto é surpreendente. Os cientistas envolvidos no estudo dizem que a energia emitida torna o quasar 500 trilhões de vezes mais luminoso que o Sol. 500 trilhões de vezes mais luminoso que o Sol. Toda esta luz vem de um disco de acreção quente que mexe sete anos-luz e diâmetro. Este deve ser o maior disco de acreção do universo, afirma Samuel Lai, aluno de doutorado da ONU e coautor deste estudo. Sete anos-luz são cerca de 15 mil vezes a distância do Sol até a órbita de Netuno. Olha o tamanho disso, o universo é simplesmente sensacional, mas é sensacional mesmo. Obrigado a todos que acompanharam até aqui, espero que sigam nossos conteúdos, vejam e também façam perguntas, observações e nós tentamos responder na medida do possível. Consciência, consciência. Consciência. Consciência.